Marcelino, vê o Aldi Marcelino, pra tu mandar pro Pereira Como é, do Pereira, tu falou o que aí? Eu tô dizendo, faz um câmbio, espada aí, um câmbio, espada tu ou Marcelino Beleza, eu tô dizendo Marcelino, mandei o Aldo pra tu aí do Pereira Eu mandei o Aldo do Pereira, pra ti, aí tu vai e manda pra ele Porque eu mudei aqui o e-mail aqui, mas sei cancelado no e-mail, aí não tem mais o telefone dele O dele, muitos aqui, eu perdi um bocado aqui, entendeu? Só que eu tinha salvado no celular e no chip que ficou Ok, depois tá bom, Pereira, pode gravar por aí Pode gravar, pode copiar, pode copiar por aí Qualquer placa, placa 07, VX7 Brasil, placa 0767 E o Miranda, 5267, Marcelão 5207 E o Pereirão, e o Marcelino, e o Casabranca A parte tu é capaz de escutar o Casabranca também por aí, viu? É capaz de escutar o Casabranca, porque A senhora trouxe o Brasil por aqui Eu me lembro que uma vez tu conseguiu falar com o Casabranca lá Tu tava com outro rádio, eu não sei qual era a tela Mas o Casabranca falou contigo lá do... Da sua atratura, tu tinha falado contigo Mandou até o outro pra mim Ou foi tu que mandou pra mim É um negócio assim Tá bom, garoto, pode dar isso